Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês Composiçãozinha das Guerreiras, Nila Akali e Katarina Carey Essa é a composição muito boa pra você jogar quando você tem um bom setup Confere esse jogo e antes do vídeo, galera, vou pedir pra você Não se esquecer de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Eles não estão preparados para a minha escuridão Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito doido, o que foi essa? Não, eu não posso desde eu jogar, Maltidorm! O barbo não é muito útil lá no early game Doce game, não tem que ter a espátula, pô Cadê minha espátula? Nossa, que opener mais ou menos Não tem nada Nada Shot, pera, double bargulho Não é bom, não? Dá pra jogar a carinha em Fiora Mas o early não tem nada Shapeshifter não tem status bom de 2-1 Feito aleatório A questão é, eu quero fazer BT, né, na esteira aqui Acho que é uma ideia de merda isso aqui, velho Eu comprei o bagulho pra ganhar Não tem nível Vou perder Não era só ter paciência e não gastar o gold Ou gastar o gold e dar nível Eu tinha duas opções Ah, eu ganhava com nível, cara Lila 2 Muito caro, não Lila Estou aqui Eu vendi a boneca, pô A Elise Eita porra, fodeu Ah, porra, eu ganhei o ronjo Você joga de frost? Ué Quem comprou minhas peças? Se eu já joga de frost, eu tava fazendo o que? Eu só faço aquilo Não? Canalha Pô, aquele Esse round vai ficar no meu cérebro a vida toda, pô Peguei uma Ashe aqui, porra Aí, Vinton Vanguarda Não sei Hã? Hã? Gwen? Hã? Vager Quem é Vager? Ou é... Ou é Ruei? Mano, que porra é essa? Prende esse cara O cara tem um COG 2 Ele tava P Ele deve ter pego o primeiro, né? Lila 2 Legal assim Estou aqui Pô, tô de Lila então, né? Eu não tava de Lila, mas agora eu tô Eu ia jogar de Recarim, velho Mas Mas tem um cara de multi-ataque, velho E eu tenho o Nila 2 Essa é negacionista da bola Que eu não tô de Nila aqui Cadê o cara? Ele tá de Ashe, pô Ele não tá de Recarim Ah, mas é então Eu tenho o Nila 2, né, velho? Eu não posso ignorar esse fato Bom, normalmente eu jogo me defendendo Eu esqueço que tem que botar a Nila na cara do bagulho, velho Ah, eu vou ganhar aqui, né? Tipo, no... Hum, por favor Não posso dar pra nível Eu quero tudo Eu quero Jax Ah, de certa forma sim, vai Mas que merda, hein? Um drop de 2 Recarim Agora eu vou virar Recarim Não, eu não posso ser negacionista da bola, velho E já o Nila aqui Itens Itens, ROG, BT Outra Sterex Luz custou 1 Transforme custo 2 Não tem nenhum custo 1, pado Se eu estourar minha Ashe aqui, eu mamo Eu sou um gênio, velho Caralho, que porra é essa? Que que botei a... Luz, eu estou chegando a pouco Ah, mano, olha isso aqui, velho Brother, 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 brother Fala comigo, Mortidog O que é isso que você está me mandando aí, velho Vamos agir com Calder Já dou uma Kali Vamos agir com Calder Achei a Kali Vão até achar que é mágica Estava marcada as coisas, estava É que não deu tempo de roletária que eu estava ocupado Estou chorando pelo Augment Ô, toma Uma porra Pai de China, eu posso roletar Pai de China, eu vou continuar roletando, né? Duas atualizações Tinha dois Parei o que precisa ser feito Piora 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 natural Merecido Outra Kali Vão até achar que é mágica Abona Posicionamento pra bosta Não posicionei, como sempre Legal Pós de Gwen Pós de Gwen Posicionamento pra ficar na Gwen Posicionamento pra ficar na Kati Depois Kali 2 Aqui eu paro de roletar, né? Será que é roja a Kali Ou é Gwen? Tem já atacando Tenho que lembrar disso Se a Kali tá upada É a Kali, né? Agree É que eu acho que não bata a Kali É que eu acho que não bata a Kali Pra ele se juntar Tem muito cara rolando Dito isso, a Kali fez o dela Ah, é level 7 não Eu tô tomando a Nila ainda Não posso cair desse bait Tem muito emblema ruim Eu queria ter estricado Será que errou aqui? Tá bom Merda Faltou virar o lado Ah, tá Fiquei com o elo bom Ok Fiquei bem da Gwen Ela não volta mais Apliquei 7 Duas Nila Carinho Outra Gwen Nossa, eles vêm topar do Recarim Merda Agora eu tô ouvindo a voz do Ego Eu tô rico nesse jogo Talvez eu pudesse upar Bt, God Limiar O mundo mágico do sufrimento Eu acho que eu dei mole aqui Sabe o que eu podia ter pensado Mas enfim Mas dava Era tipo Toma, caralho Era Bt, Nila E não tinha como dar low roll Porque Bt Bt É Bt e esteira que esteira Que era bom Bt e esteira que esteira que era bom E Bt e esteira que coisa Eu tirava uma esteira que Passava pro outro Legal, Bastion Muito bom Não é Lotus não Over Overforja Não é né O que que roda essa forja Isso aí Pera que eu boto no cavalo Tem que ser no Warrior Tem que ser no Warrior Tem que ser no Warrior Ex Bastion Cadê minha A Kalista Gria o Leto até a Kalista Mas não faz sentido aqui Acho que eu paro Já peguei meu Talismã Minha alegria Resiste Vou dar o Vigar Não né Por que que eu bato o cavalo Eu quero Belto Belto ou espada Aceito a Kalia também Honestamente Não é a Akari não Isso é um Afrario Pô não tem a Kalista ainda Cara Tem que ser paciente Calma é impressão minha Ou Ou tem um mano de Dois manos de Vigar Detetive Tá de Vigar Nossa O cara contestou ele Eu vou perder Eu vou perder Eu não acredito Eu perdi lá do Deep Ah eu perdi Minha Streak Power Free Eu ganhei do Vigar Que tá mais forte E perdi pra esse Ah os dois tão bem Na real Caralho Os dois tão bem Ah mas ele tem pouco Vigar O White Ele dá Miss Legal Eu não sei se eu me dou bem Contra esse cara daqui Nuno na minha cara Cadê minha Kalista Achei minha Kalista Achei minha Kalista Mas eu tenho que ser Acho que eu zero no próximo Pra sair com o boneco 3 Esse ou esse Xen é meio over né Xen não é Se eu ré carinha Eu boto ele com esses item aqui Acho que ele brinca É que vai ser pouco Eu meto multi-ataque Mas ele tem bom pra caralho Porra esse saco Eu tava pra ganhar Tá muito Giga É isso Drop de Kat AP Tem uma guarda Vale Limiar Não acho que é Eu esqueci pro Crit Véi Gostei disso Será que eu tô comprando Coisa demais Acho que eu digo Isso aqui não Como é que tá Meu mano lá embaixo Nossa Lado errado É que mano Essa bicha não tem level 8 É muito pouco Nossa Essa TG na Fiora É muito bom Que porra é Essa Fiora Carregou com Isso daqui Ah sei lá Ou eu ganho Tipo assim Ou eu bato tudo Ou nada né Porque o level 8 é podre Tipo Ah o level 8 é arcana Não é podre não Mas enfim É tipo É levels Nenhuma peça 2, 3 Não precisa bater O boneco 2 Por causa Não precisa bater É muito boneco No meu banco Muito ouro Se tivesse a cura Na Lila Deava E o guerreiro faz o que? Cura não? Vamos agir com cautela Acho que eu saio Com 1, 3 Aqui não? Vão até achar Que é mágica Mal posso esperar Mal posso esperar Gostei disso Não é aqui mesmo Esse recarinho Foi pro caralho né Tipo Falta muitos O recarinho É base É batacalha E tá pago Como é? Não é? Bt Não é? Bt Quebrar armor Quebrar armor é bom Eu acho Na moral Acho que eu vou no quebra-armo aqui, hein. Não, eu bati o Recarim, mas aí que eu bati a Katarina não precisa mais. Eu não vou vender a Akali. Faltou um Akali. Insano. Tem três. Ah, é, o roleto no próximo round pelo Charm e pelo Akali, tá ligado? É isso. Pô, eu fiquei com isso aqui, véi. Não gostei. Ah, tem uma Fiora com item bom pra caralho. Tem a Katia ainda. A Katia já morreu, nem vi como. Mas tem uma Fiora ainda. Acho que não tinha a lógica do roletar. Eu ia gastar dinheiro pra poder bater o que eu já tenho. Se achar, se é. Era melhor só bater e o próximo eu dou level. Level isso, eu acho. A beleza é até nos momentos mais singelos. Eu comprei três Nikos nesse jogo, pô. Bizarro. Cara, ele tem um Smolder 2 pra ele entrar, pô. O cara tem um Smolder 2 no banco de reserva, pô. Ele vendeu? O Smolder vendeu. Se foi eu e soco, eu dou level e zero, eu acho, véi. Eu não queria perder nenhum round pra ele. Não é eu e ele. Ah, acho que eu não faço nada. Ah, eu acho que eu vou roleto, véi. Eu roleto. Eu vou roleto pela top 2. BT, crown. Histola. Porra, não sei qual é o melhor, véi. Não é foda. Pega a BT. E aí, só que eu perdi um round, ele sangra, hein? Próximo combate, um Daz na frente e deixa um Voidling. A Piora tá podre, hein? No Kalista. É, eu vou testar um round assim, véi. Foda esse TK, né, mano? Eu não acho que foi o Goidão. Quer dizer... Nossa, ela virou pro lado errado. Ei, ganhei, ganhei! Ganhei! Ah, o outro cara ganhou! Aí, eu matei a grande jornada, vamos! Jornada dourada. Nossa, eu peguei o insano, hein? Peguei o insano e achei minha peça. Hum... Qual foi o dele? Nenhum, ele não comprou nenhum. Vamos! Nossa, a Katarina, eu tô na front, véi. Ah, cara, ele não fez o clutch. Tem muita peça na Biba! Vamos, vamos! É, esse joguinho foi clean demais, pô. Pelo amor de Deus. Aulas! E essa coisa... Ah. Pô nem... Poder... Ah. 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 Adakah? Ah. 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 Tchau, tchau.